Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Eu sou a Dai Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar o Pluto bebezinho, muito fofinho. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar fazendo o esboço, o planejamento do desenho. Então a gente não vai apertar o lápis no papel, beleza? E não precisa também ficar perfeito. Vou começar fazendo um rabiscadinho aqui, tipo um círculo, pra começar o planejamento aqui do nosso Pluto, beleza? Agora eu vou vir aqui e vou fazer esse formatinho que vai ficar parecendo uma coxinha meio amassada, olha só. Perceba que também tem um formato meio de feijãozinho, parece uma manga, enfim, o que você preferir usar como referência pro seu cérebro entender esse formatinho aqui. Agora eu vou pegar essa pontinha e vou fazer um arco, desse jeito. Esse arco vai demarcar a primeira partinha mais desenhada do nosso Pluto. Agora eu vou puxar um outro arco vindo pra cima. Já aproveito pra pegar a minha borracha e deixar tudo bem mais levinho, esses risquinhos da base inicial, beleza? Bora lá então! Agora eu vou fazer outro arco vindo mais pra baixo. Agora a gente tá trabalhando no narizinho do Pluto, beleza? Vou fazer aqui um círculo meio amassadinho, aqui vindo na metade. Eu já vou puxar uma linhazinha em S, subindo até aqui, embaixo desse arco aqui. Olha só! E já aproveito pra puxar outro também. Aqui nesse canto, bora lá? Vou puxar um arco vindo aqui, desse jeitinho, beleza? E assim o nosso Pluto vai tomando forma. Agora vamos lá puxar um arco vindo até aqui pra cima com um tracinho em S, até encostar ali em cima. Aqui eu já posso deixar bem clarinho também esses tracinhos em volta. Aqui eu puxo outro arco pra fazer a partinha de baixo da boca. E bora voltar aqui pra cima novamente com a minha borracha, deixando tudo bem de levinho. Eu vou puxar aqui de cima desse arco, um arco bem maior e mais pontudinho. Isso aqui vai ser a base dos olhos. Olha só! É como se eu fosse fazer uma oval. Só que eu não vou terminar esse oval. Aí eu vou puxar outra e vou vir aqui pra fora arredondando até chegar embaixo. Beleza? Perfeito! Bora lá! Agora eu vou fazer uma ovalzinha desse lado pra ser o olho. e agora uma menor por conta da perspectiva e do ângulo desse lado aqui. Beleza? Continuando o nosso desenho, vamos aqui pra cima e repetir esse arco, deixando mais gordinho na parte de cima. Beleza? Porque isso aqui vai ser tipo a sobrancelha do nosso Plutinho. Bora lá! Vou fazer uma letrinha C de ponta cabeça aqui. Olha só! Desse jeito. E agora dessa letrinha C eu vou puxar uma orelhinha que vai passar um pouquinho dentro da boca dele em cima, na verdade, né? Não é que vai estar dentro, mas vai ficar na frente. Aí eu vou subir o traço, arredonda a pontinha e junta uma ponta com a outra. Vai ser uma das orelhinhas aqui do Pluto, a única orelhinha que vai aparecer dele aqui nesse desenho. Já vamos continuando aqui com um arco. Agora a gente vai fazer um arco maiorzinho, quase completinho, vindo aqui pra fora. E já vamos juntar com esse último traço arredondado. Você consegue enxergar aquele círculo que a gente fez como base? Ele realmente deu a estrutura inicial pra gente continuar o nosso desenho. Agora vamos pra coleira. Bora lá! Vou puxar aqui uma linhazinha arredondada vindo aqui pra direita, tracinho retinho pra baixo e agora puxo outra linhazinha arredondada. Vou fazer uma voltinha aqui pra dentro e agora eu vou puxar um pedacinho do corpo dele saindo dessa voltinha, beleza? Depois a gente também, ó, já vou até colocar aqui. Vai ter um outro tracinho só pra dar aquele volume. Deixar meio um efeitinho 3D, beleza? Agora vou deixar mais clarinha essas partes de baixo e bora pro corpinho do nosso Pluto Baby. Vamos lá! Já fiz esse traço. Agora vou fazer um arco pra fazer essa partinha aqui do bumbunzinho dele. Aqui eu vou puxar uma linha mais arredondada que vai seguir até esse lado aqui, ó. Perceba, usa de referência que vai vir quase que na direção da orelhinha dele, beleza? Agora vamos lá! Vou puxar um arco da perninha dele desse lado vindo aqui pra fora. Um arco grandinho, um menorzinho no final e um tracinho aqui quase pegando na orelha dele. Continuando nessa parte de trás, eu vou puxar uma voltinha pro pé do Pluto, pra patinha dele e já vou fazer aqui uma linhazinha em S, bem de leve, que a gente vai usar a borracha ainda. A parte de você fazer o rascunho sempre bem levinho é você poder usar a borracha e sempre melhorar o seu desenho sem nenhum problema, beleza? Sem estragar a folha, digamos assim. Agora eu puxo mais um e um menorzinho, desse jeito, pra gente já ter a base da perninha do nosso Pluto. Vamos lá fazer a patinha da frente. Vou puxar aqui pra baixo arredondando também. Vou puxar arredondando um pouquinho mais perto da patinha. Pronto, desse jeito, beleza? Agora vou fazer arredondadinho essa parte da patinha da frente, arredondo vindo aqui pra trás e vamos lá, mais um e mais dois, desse jeito. A gente vai fazer letrinhas Vs pra fazer essas pontinhas, essas unhas aqui nas mãozinhas do nosso Pluto. Aqui vai aparecer dois e aqui três. Bora lá? Eu vou fazer o rabinho dele aqui, ó, tracinho totalmente em S. Aqui eu vou deixar mais arredondado e vou vir aqui, ó, do grosso pro mais fino. Na hora de fazer a arte final eu vou deixar muito mais resolvidinho essa parte aqui. Vamos ter também três bolinhas nessa parte do focinho e dois arcos um em cima do outro pra fazer a base da língua do Pluto. Agora que eu já tô com a base do meu desenho, é aquele momento de fazer a revisão. Você vai poder usar a borracha à vontade, como eu já expliquei pra vocês, usando o lápis bem de levinho, só encostando na folha, rabiscando de leve. Na hora de fazer a base do desenho, o planejamento, Quando você for fazer a revisão, você pode adicionar detalhes, tirar detalhes, aumentar ou diminuir alguma proporção que você queira mudar, beleza? Então, com muita paciência e vontade, bora revisar esse desenho. Desenho revisadinho e já começo falando que se você tem alguma dificuldade em perceber o que pode melhorar no seu desenho, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo pro curso de desenho e pintura boradesenhar.com.br. Combinado? Porque através desse curso, eu vou treinar o seu cérebro com exercícios pra você ter uma percepção visual, uma percepção artística cada dia melhor e desenhar muito melhor. Beleza? Então, já separei aqui minha canetinha preta pra fazer o contorno do Pluto Baby e bora contornar! Desenho contornadinho, separei aqui já canetinha, lápis de cor, enfim. Você pode usar o material que você quiser e tiver aí na sua casa, só lembre-se de sempre conhecer bem o seu material e testar ele em outra folha pra ver se ele não tá borrando, se tá saindo muita tinta. Se você for misturar materiais, vê se eles se misturam de uma forma boa em outra folha sem ser direto no desenho pra não estragar o desenho, digamos assim, e evitar frustrações. Beleza? O importante não é ter material caro, e sim conhecer o material que você já tem pra usar ele da melhor forma possível. Então, bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve, segue arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Um grande beijo pra você, até mais e bons desenhos!